Com o Natal e a passagem de ano a aproximar-se, já há quem pense o que vai vestir nas festas. Algumas das respostas podem estar no livro Tanta Roupa e Nada para Vestir, um manual com dicas e conselhos para conseguir uma melhor imagem. A autora é Maria Guedes, que é a nossa convidada do Diário da Manhã. Bom dia, obrigada por ter vindo até o Diário da Manhã. Tanta Roupa e Nada para Vestir é o nome deste livro. Não é também uma desculpa já conhecida das mulheres para querer ter mais roupa? Talvez, talvez um bocadinho. Quando temos muita roupa e achamos, não, mas nada está exatamente aquilo que eu quero, e então sim, nesse caso é uma desculpa para irmos comprar mais, quando na verdade já temos mais do que suficiente, se calhar não temos a roupa bem organizada ou bem visível. E falta-nos, se calhar, vontade de às vezes procurar no armário o que é que ainda se pode vestir. A Maria diz no seu livro que menos peças também geram menos indecisões. Mas a verdade é que ao longo dos anos todas as pessoas vão comprando roupa, a roupa vai-se acumulando nos armários. O que é que fazer à roupa antiga? Guardar. Eu acho que guardar, quando achamos que já não vai ter utilidade, que já está estragada ou que já não nos favorece, dar, é uma ótima opção. Mas quando realmente são peças de qualidade e com um design ótimo e intemporais, ou que achamos que se vão voltar a usar, eu acho que guardar, pôr de parte e depois mais tarde ir resgatar outra vez. Nem todas as pessoas têm capacidade financeira para poder optar por roupas de melhor qualidade, de design e de marcas, como referiu. Por isso, para todo o tipo de pessoas, mesmo para aquelas que têm realmente poucos recursos económicos, na hora de comprar, que noções é que devem ter bem em mente para não fazer opções erradas? Eu acho que já há oferta de alguma qualidade, em termos de confeção e de materiais, mesmo nas lojas mais acessíveis. Por isso, acho que é perfeitamente possível encontrar bom corte, qualidade, um design mais tendência ou mais intemporal, a preços super acessíveis. A dificuldade, muitas vezes, é aderir à moda, seguir os dítulos dos desenhadores e, por outro lado, conseguir que esse tipo de roupas fique bem a cada um dos corpos. Eu sei que a Maria, no seu livro, também, adequa roupa para a silhueta das pessoas. Não temos aqui nenhum gráfico para mostrar, mas, basicamente, em duas ou três palavras... Sim, o que eu sugiro no livro, ou os conselhos que eu dou, são que a mesma roupa não vai favorecer diferentes mulheres. Portanto, cada roupa vai favorecer uma mulher de uma maneira diferente e as mulheres têm que escolher roupas com que se sintam mais confortáveis ou que achem que vão favorecer melhor a sua figura. E, nesse sentido, eu dou alguns conselhos do que é que favorece cada figura, ou cada tipo, cada estrutura, cada fisionomia. E também quais são as peças básicas que cada armário deve ter. Exatamente. E, depois, também algumas tendências, mas, quer dizer, não devemos abraçar todas as tendências, devemos só escolher aquelas que gostamos mais e que nos favoreçam, e pronto, e que não sejam em muita quantidade e depois os conjugar com outros básicos, já mais simples. Os salos são sempre uma tentação e uma perdição para quase todas as pessoas. Hoje abre em Lisboa um fim de semana com uma feira em que se pode comprar roupa em saldo, o stock market, podemos dizer o nome. Que conselhos é que dá às pessoas que este fim de semana vão até ao stock market que encontram peças mais baratas para não se perderem no meio de tantas possibilidades, tantas oportunidades, se levarem, se tiverem pouco dinheiro para gastar, que conselhos é que dá para as pessoas fazerem boas compras? O conselho que eu dou é o mesmo que numa compra normal, tanto nos saltos como nas compras normais, é que haja alguma ponderação, ou seja, não é preciso pensar muito nem tornar a compra uma coisa racional, porque a compra deve ser divertido e deve ser um prazer acima de tudo, mas pensar pelo menos duas vezes se realmente vão usar aquela peça, se não será só para usar uma vez, se realmente faz falta, se realmente favorece, ter isso em consideração para eliminar o mais possível as compras por impulso, que isso é que gera tanta roupa e nada para vestir. Exatamente. Maria, muito obrigada por ter vindo até o dia de amanhã. Maria Guedes, autora do livro Tanta Roupa e Nada para Vestir, uma boa sugestão para oferecer, mas também para ler neste momento em que se oferece muitos presentes.